Olá pra você que acompanha o portal Cidade 24 Horas Hoje nós estamos aqui em frente ao Teatro Popular de Rio das Ostras Local onde será a estreia do filme Retiro O filme foi gravado em Casimiro de Abreu em apenas dois dias de gravação Eu converso agora com o Leonardo Mendes Ele é o produtor e também um dos atores do filme Leonardo, bom dia, obrigado pela sua participação Leonardo, eu queria que você contasse um pouco pra gente O que o público pode esperar desse filme Conta um pouco da história pra gente Então, bom dia Adriano, bom dia a todos que estão aí nos vendo O filme Retiro tem um caráter perturbador e controverso Ele se baseou em um roteiro escrito e dirigido pelo Zeke E que ele se propõe na performatividade As cenas aconteceram ali na hora E tudo a performance O filme Retiro tem um caráter diferente Ele não é um terror comercial Ele é um terror experimental E a gente propõe Oferecer ao espectador fortes reflexões Sobre diversas coisas O filme Retiro Quem for assistir não espere levar sustos Porque é terror, né? Então as pessoas de repente já esperam levar sustos Mas a gente vai te incomodar durante o filme inteiro E só os flores conseguiram assistir o filme Sem tampar os olhos Legal Leonardo, você estava me contando que O filme, as cenas de violência foram reais Não teve nada de encenação É, primeiramente eu queria dizer que Tudo que foi gravado E tudo que foi feito durante o set de gravação Foi por livre espontânea vontade dos atores Todos estavam cientes do que eles estavam fazendo Legal, Leonardo Vou te confessar que eu não sou muito fã de filme de terror Mas eu acho que eu vou dar uma passadinha aqui Pra poder conferir o filme, gente Só pra poder relembrar O filme, ele será exibido na noite de sábado Às 9 horas Aqui no Teatro Popular de Rio das Ostras Que fica aqui na Rua da Feirinha Na Avenida Amazonas Aqui no centro da cidade Os ingressos, R$ 5,60 e R$ 10,00 inteira É isso aí, pessoal Tá o convite pra quem quiser comparecer Adriano Pereira, de Rio das Ostras Para o portal Cidade 24 Horas Cidade 24 Horas Oferecimento Depósito do Neto Seu novo depósito de bebidas em Rio das Ostras Restaurante Kenup Grill Primeiro restaurante com pizza em quadro em Rio das Ostras E agência de viagens Marlin Pescador Em Arraial do Cabo E região dos Lagos E até a próxima Toca